TPMers! Hoje zeramos todas as gostosuras e foodporns da internet, não é amor? Sim! Porque nós fizemos um cookie gigante encheado com muito chocolate. Acho que não preciso falar mais nada. Esse cookie gigante não passa de uma massa de cookie que a gente colocou numa forma removível, com fundo removível, com muito chocolate derretido dentro. Fácil pra TPM e gostoso demais. Pra fazer então esse cookie gigante maravilhoso, a gente tem uma batedeira, vai bater primeiro a manteiga até ela ficar clarinha. Depois a gente vai acrescentar os dois açúcares e a essência de baunilha. Bateu bem, ficou um creme super fofinho e clarinho. A gente já coloca os ovos um a um. Ficou uma massa ok, legal, bonito! Foi uma massa ok, bem ok, viu? Ficou uma massa bonita e agora a gente vai acrescentar a farinha devagarzinho pra não fazer a maior melequeira na sua mesa. E depois a gente acrescenta o bicarbonato de sódio. E pra finalizar, um pouquinho de sal pra dar aquele gostinho bem maravilhoso. Mexe pra misturar todos esses ingredientes. Aí você vai desligar a sua batedeira, vai levantar e vai colocar bastante chocolate em gotas ou chocolate picadinho. Isso que deixa o cookie bem gostoso. Agora essa massa de cookies está pronta e bem bonita. A geladeira por pelo menos 30 minutinhos pra ela ficar bem firme. E ficar bem firme também quando a gente for assar. E enquanto você tá aí levando pra geladeira, aproveita também, dá o seu like, que é importante pra gente. Vocês devem estar achando que eu falo isso todo vídeo. Ah, só por falar. Não, é realmente importante. Porque quanto mais vocês interagem com o canal, mais o YouTube entrega pra vocês as novidades do TPM. E aí, se inscreve e ativa o sininho que assim o YouTube te entrega também. E aí o cookie deu tempo de geladeira. A gente tira. Coloca em uma forma removível. A minha aqui tem 16 centímetros. Se quiser fazer numa maior, não tem problema. A única diferença é que ela vai ficar um pouquinho mais baixinha. E a gente vai acomodar como se fosse uma torta mesmo. Então, tenha certeza que tá em todo o seu fundo e nas laterais também. E aí é só jogar o chocolate derretido no meio, não tem segredo nenhum. É só chocolate derretido e mais massa de cookie por cima. Só não aperta muito, senão vai vazar o seu chocolate. E aí forno 200 graus, de 30 a 35 minutinhos, até o seu cookie ficar douradinho por cima. E aí, enquanto está no forno? Gente, tem uma pergunta muito boa. Qual? Se vocês pudessem cantar uma música pra esse cookie, porque esse cookie ele é realmente apaixonante. É o crush que todo mundo quis na vida. Qual seria a música que vocês cantariam? Eu tenho uma. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Você sabe que você tem o espírito de um... Em cada despedida eu vou te amar. Não ligo pro que você fala. É zoeira ou é verdade? Saiu do forno. Agora, espere estiviar bastante pra não quebrar o seu cookie. Desinforma sempre por baixo. Tira a parte de baixo. E se quiser incrementar, coloca um pouquinho mais de chocolate. Senão, boa TPM. TPM. Eu adoro essa frase. Eu vou enquadrar assim, ó. Pá. Música TAMB! TAMB! Legenda Adriana Zanotto